Depois das Salinas, foi a vez das peixeiras e peixeiros da comunidade da cidade de São Filipe receberem equipamentos para a conserva de peixe, como arcas e malas térmicas. A quantidade não foi suficiente e houve quem não conseguiu desta vez obter o equipamento e manifestou o seu desagrado. A entrega dos equipamentos decorreu normalmente, mas a dado momento, por não haver quantidade suficiente para atender a todos, alguns manifestaram o seu desagrado. Muitas coisas, quatro de cada casa ou cinco de cada casa. A minha nega pescava o peixe hoje de três dias para a mão que tem que ir à UPA. A minha é da mala termo. A minha, meu coitado, está vivendo na minha casa, na minha só que eu trabalho, não tenho mulher a minha casar com cinco filhos, minha mãe já é alguém grande, eu não tinha ganha, tinham de que ser possibilidade para não ter um desagrado, para proteger o meu peixe, para vender na rua, para ganhar seus filhos comigo. A mala que está guarda o peixe, ele não é tipo a manche, mas a presidente informa um arden de uma casa de ser beneficiário, enquanto que ela seja arca. Todo dia eu compro peixe na base, a mamãe tem um arca de conservar peixe. A venda vai pôr na casa de uma amiga que a pôr-me, hoje ele pôr-me a mãe que a pôr-me. Essa é a mala, a mala tem, a mala tem nada a fazer com a mãe que a conserva peixe, de ali para a mãe. Os que receberam ficaram satisfeitos e agradeceram a doação. A mamãe tem arca, a minha albanha é a casa, as ondas, em que é um janeirinho pequenino. A gente compra peixe, conta bem pequeno, a mamãe tem lugar de conselho. Mas a minha albanha tem 14 anos, estou bem de piso. Estou contente, está saída e pronto. A minha albanha é muito contente, mas a minha albanha é a casa, ela não está até mesmo, mas a minha albanha é a casa. A minha albanha é a peixeira, que tem que comprar peixe, de qualidades, com poucos, nem 12 quilos, nem 13 quilos de peixe. A minha albanha é a compra de 200, 300 quilos de peixe por dia, que a minha albanha é a compra. A minha albanha é a compra de 200 quilos de peixe por dia. A minha albanha é a peixeira da minha albanha, da minha casa. Estou contente? Estou contente, sim.